Eu vou fazer a conta aqui, no dia 28, 188.76 mais 152.24, 152.24. Você ganhar em dois dias, você que não está produzindo absolutamente nada, ganhar 271 reais, isso iria facilitar o seu cotidiano? Você que está aí, em um deserto sem água, este valor iria fazer alguma diferença para você? Você que é pai solteiro, você que está desempregado, você que é uma mãe e pai ao mesmo tempo, se você visualizar a oportunidade que eu vou ensinar aqui, eu tenho toda a certeza que vai fazer a diferença. Lembrando, eu sou um dos únicos canais criadores de conteúdo no YouTube com este mesmo tipo de proposta, que é uma proposta de compartilhamento de informação, que deixa o link do suporte gratuito para que você entre em contato. Sejam bem-vindos, meu nome é Rodrigo. Antes de mostrar para vocês, definitivamente, como ganhar muito dinheiro no YouTube, clica no botão de inscrever e do lado ali vai aparecer ali o sininho de notificação para que eu possa alertá-los sobre as formas mais recentes de ganhos online na internet. Prestem muito bem atenção, eu já estou na tela do meu YouTube, vou ensinar três técnicas principais ao qual eu estou inserindo no meu dia a dia e ganhando esta quantidade de reais em apenas 28 dias. Agora, os resultados não são garantidos, você pode ganhar tanto para mais, tanto para menos ou igual. Mas uma coisa eu posso te dizer, se você não seguir, não assistir o conteúdo por inteiro, não assistir as etapas até o final, você vai colocar a culpa no Rodrigão aqui. Qualquer conteúdo que você assista pela metade, a sua compreensão, o seu entendimento será pela metade. E, consequentemente, os seus resultados como este, definitivamente não serão possíveis. Sejam bem-vindos ao canal Motivação Digital. Pegue o papel e a caneta e anote tudo que for muito necessário para vocês. Primeiramente, eu vou mostrar o quanto eu estou ganhando diariamente implementando essas três técnicas que eu vou mostrar para vocês. Caso você tenha interesse em se aprofundar, em mergulhar de cabeça numa das melhores plataformas para ganhar dinheiro na internet, fique até o final do vídeo. Vamos à valorização. Muitas pessoas só acreditam vendo, meus amigos. O YouTube, ele está alterando o meu cotidiano financeiro. Preste muito bem atenção, vou ser interessado em ganhar dinheiro de verdade. Eu entrei aqui no meu canal, eu vou sair, porque tem muitas pessoas que desconfiam, tá? Eu vou entrar aqui, vou abrir uma nova janela e vou no meu sistema de gerenciamento, que é o YouTube Studio, tá? Está abrindo a tela aqui e vou no campo das estatísticas. Preste muita atenção. Eu vou ensinar a você a criar uma descrição de acordo com o que as pessoas estão pesquisando dentro do YouTube ou no Google. Vou mostrar para vocês como copiar uma descrição validada dos seus concorrentes, de acordo com o seu nicho, podendo ser nicho de música, podendo ser nicho de crochê, de marketing digital, de aplicativos. Você vai pegar um conteúdo pronto, validado pelos principais canais imensos, jogar esse conteúdo, transformar o texto e validar dentro do YouTube. Preste muito bem atenção, meus amigos. Eu vou clicar aqui na aba, na aba de receita, para que você se certifique da potencialidade ao qual você está aqui na sua frente. Por exemplo, no dia 21, que foi no sábado, eu ganhei R$152, tá? No dia 20 de novembro, eu ganhei R$188, então, se você fizer uma conta aqui, dada a situação atual, aonde cada centavo vale, eu vou fazer a conta aqui, ó, no dia 28, R$188,76, mais R$152,24, R$152,24. Você ganhar em dois dias, você que não está produzindo absolutamente nada, ganhar R$271, isso iria facilitar o seu cotidiano? Você que está aí, em um deserto sem água, este valor iria fazer alguma diferença para você? Você que é pai solteiro, você que está desempregado, você que é uma mãe e pai ao mesmo tempo, Se você visualizar a oportunidade que eu vou ensinar aqui, eu tenho toda a certeza que vai fazer a diferença. Lembrando, eu sou um dos únicos canais criadores de conteúdo no YouTube com este mesmo tipo de proposta, que é uma proposta de compartilhamento de informação, que deixa o link do suporte gratuito para que você entre em contato. O meu suporte, ele inicia às 15 e vai até às 19, estourando sempre aí, às 23, à meia-noite, porque é muita gente, tá? Olha aqui, ó, as pessoas estão na fila aqui, ó, tá? Eu tenho que mostrar, porque tem muitas pessoas que desacreditam, ó, olha isso aqui, ó, ó, são pessoas infinitas, olha aqui, ó, ó, e lá para baixo tem mais. O meu suporte inicia com 150 pessoas, mas vamos ao que interessa, meus amigos, olha que bacana. Outro detalhe, eu vou ensinar a vocês como ganhar inscritos todos os dias. Dá uma olhada aqui, meus amigos, 409 inscritos em um único dia. Rodrigo, como que você faz isso, meus amigos? Lembrando, para que você seja parceiro do YouTube, você precisa de mil inscritos e 4 mil horas. Eu, em apenas 3 dias, eu consegui mil inscritos e passei aí mais de 4 mil horas. Ó, 242, 183, 409, 264, 191, faz as contas. Tudo com as técnicas que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vamos ao que interessa. Eu vou explicar para vocês como montar uma descrição estarrecedora, tipo tiro de sniper. Se você fizer o que eu estou fazendo, você vai acertar direto as pessoas que estão procurando o seu conteúdo. Preste muita atenção daqui para frente, tá? Esse vídeo aqui, ele vai ser um vídeo autoexplicativo, bem rápido. Por exemplo, caso você queira montar aí um vídeo de como ganhar dinheiro na internet. Primeiro, você separa aqui um bloco de notas, tá? Porque nós iremos pesquisar as palavras relacionadas a ganhar dinheiro. Isto pode ser feito para qualquer tipo de nicho. Nicho de música, de crochê, artesanato, futebol, qualquer tipo de conteúdo do seu canal. Preste muito bem atenção. Vamos utilizar, vamos se beneficiar do próprio campo de pesquisa do YouTube, tá? Por exemplo, eu tenho certeza que você já digitou isso daqui, ó. Ganhar dinheiro na internet. Quando a plataforma traz no campo pesquisa esta quantidade de palavras, isso significa que na plataforma, no YouTube, tem uma quantidade expressiva de pessoas pesquisando estes termos. Estes termos você pode usar tanto na sua descrição ou no seu título, tá? Você vem aqui, ó, dá um CTRL A, um CTRL C. Aí você pula para a próxima palavra. Aí você vem. Aí você copia tudo, certo? Eu não vou copiar tudo para não ficar o vídeo muito extenso. Esta é a primeira possibilidade de você criar títulos e descrições. Lembrando, se você ficar até o final do vídeo, eu vou entregar de bandeja para você que está procurando algum ganho sólido na internet, 18 empresas matadoras para você começar agora. Basta digitar, eu quero receber as 18 empresas no comentário que eu vou enviar automaticamente. Lembrando, todo o conteúdo dos meus vídeos estão na descrição do vídeo, tá? Beleza, meus amigos? Agora que vocês sabem como procurar um título eficaz, de acordo com o que as pessoas estão procurando, uma outra ferramenta. Vamos ao pai dos burros, que é o Google. Eu chamo o Google de pai dos burros. Vamos lá. Vamos colocar a mesma palavra, ganhar dinheiro na internet. Olha que sacada fantástica, meus amigos. Este hack você só encontra em cursos fechados. Eu passo aqui gratuitamente, tá? Por exemplo, vamos lá no rodapé. Olha isso aqui, meus amigos. Olha a quantidade de palavras que o próprio mecanismo de busca oferece para você. Você pode copiar aqui, ó. Você pode copiar todo esse conteúdo, levar para o bloco de notas e colocar aqui, ó. Retorno, retorno, busca, Google. Fechou aqui, colocou as palavras. Agora, dentre essas palavras, quais são as mais pesquisadas? Vamos usar uma ferramenta chamada aqui, ó. Obersuggest. Se você quer o link deste site, aonde vai verificar, dentre essas palavras, a mais procurada, digita, eu quero receber o link que eu envio automaticamente o link para vocês, tá? Para que você entre aqui, você precisa ter uma conta do Google para utilizar das opções mais avançadas, tá? Eu, como tenho várias contas, eu vou usar esta conta aqui. Quando você entrar dentro dessa plataforma, que é uma plataforma excelente, para que você se certifique quais dessas palavras aqui você realmente pode criar uma descrição do seu vídeo, vamos analisar aqui, ó. Ganhar dinheiro na internet. Ctrl C. E vou aqui, ó. Analisador de tráfego. Você precisa vir aqui no analisador de tráfego. Aqui, do lado direito, você coloca Brasil, tá? Porque nós queremos somente busca do Brasil. E aqui, neste campo, você coloca aí a sua palavra-chave, tá? Ó, 33.100 buscas mensais. Muitas pessoas estão procurando o termo ganhe dinheiro na internet. Então, você tem aqui uma grande alternativa para que o seu vídeo seja encontrado, tá? Isso aqui é busca mensal, meus amigos. 33.100, tá? As pessoas estão na internet. A segunda onda desse bendito, desse maldito vírus vai voltar. E se você estiver preparado, se você conhecer as principais técnicas de trabalho remoto, de trabalho home office, meu amigo, toda a certeza você vai sair na frente, certo? Alguma das vezes, para ganhar dinheiro, você precisa investir dinheiro. Tudo bem, meus amigos? Olha isso daqui, ó. Como ganhar dinheiro na internet. 90.000 buscas mensais. É algo surreal. Vamos passar à segunda parte. Eu vou colocar aqui, ó. Ganhar dinheiro na internet. Eu vou colocar no filtro aqui. Vou colocar este ano. Vamos ver aqui, vamos ver quais são os principais canais que têm descrição voltado para ganhar dinheiro na internet. Nós vamos copiar, nós vamos adaptar a nossa necessidade, tá? Descrição validada. Por conta disso, eles estão na frente. Vamos colocar aqui, ó. Vamos abrir este cara aqui. E vamos abrir este cara aqui, para que a gente possa estudar. Preste muito bem atenção. Você dá um CTRL C aqui, ó. Ganhar dinheiro. Você veio e copiou ganhar dinheiro. Dá um CTRL F. Dá um CTRL F. Ó, eu tenho 18 aparições da palavra ganhar dinheiro na descrição. Olha aqui, ó. Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Eles fazem exatamente isso, para que quando a pessoa digitar no Google, ou qualquer mecanismo de busca, inclusive no YouTube, a plataforma identificar as palavras mais relevantes que este cara aqui também, ó, deve ter buscado aqui dentro com toda certeza. Tá? Vamos verificar este cara aqui, ó. A palavra ganhar dinheiro, quantas vezes está dentro, dentro, dentro da sua descrição. Você vai usar a descrição desse cara, ó. Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, certo? Já que é uma descrição validada, vamos pesquisar mais aqui, ó. Este conteúdo aqui, tem ganhar dinheiro também. Então, você vem aqui, CTRL C, você vai abrir aqui o tradutor, o Google Tradutor, tá? Você vai colocar aqui de português para o inglês. Ó, você vai copiar este retorno aqui e você vai entrar nesta ferramenta aqui, tá? Eu não posso deixar o link porque eu vou tomar strike, tá? Solicita no comentário. Você vem aqui, não sou robô. Dá um gol aqui, quer ir. Este site, ele vai remodelar novas palavras, tá? Então, o texto não vai ficar praticamente igual. Mas, já está validado. Você vem aqui, neste retorno aqui, ó. Clica, dá um CTRL A, CTRL C, volta para o Google lá. Troca aqui, fecha aqui. Dá um CTRL V aqui dentro e verifica. Olha aqui, ó. Olha o texto do cara, ó. No vídeo, sete para ganhar dinheiro. Olha o retorno. Sete sites para ganhar dinheiro hoje. Já modificou. Então, você pode pegar aqui, ó, sem medo, este conteúdo e jogar na sua descrição. Simples assim, meus amigos. Simples assim, tá? Eu tenho uma... Eu tenho uma playlist que eu vou deixar aqui, ó, no card aqui, que chama Maratona do YouTube, tá? Aqui foi três hacks importantíssimos para que você possa impulsionar os seus vídeos. Simples como água. Matemática pura. Um mais um é igual a dois. Certo, meus amigos? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe o vídeo, se inscreva e solicite aqui as 18 empresas para você começar a ganhar dinheiro agora. E o link desses dois sites aqui que eu não posso deixar na descrição do vídeo. Se não, o YouTube não monetiza o meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.